Ó gente, esse é o mês de conscientização contra o câncer de próstata. A campanha Novembro Azul tá alertando aí sobre a doença que atinge os homens, né? Mas você sabia que os animais, os bichinhos também podem ter esse tipo de câncer? Pra falar sobre isso, a gente recebe o veterinário Luciano Silva. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo ao Ver Mais. Então é importante ter a atenção redobrada aí, a gente falando com os donos, né? Porque os sintomas, eles só vão aparecer quando a doença já tá em fase avançada, é isso mesmo? Exato, é. Até algum tempo atrás, a gente acabava descobrindo quando o animal já tinha sintomas, né? O ano passado, a gente fez a primeira campanha de Novembro Azul com os animais do grupo de risco, né? Que seriam os machos, preferencialmente não castrados, mas a gente considera os castrados também, com mais de sete anos de vida. E a gente se surpreendeu bastante com o achado de hiperplasia prostática benigna, que é o primeiro estágio de que alguma coisa pode estar errada. Por exemplo, quantos cães vocês atenderam e quantos tinham esse estágio? Olha, esse projeto do ano passado, nós fizemos, se eu não me engano, foram 25 animais, tá? Que fizeram, realizaram a consulta, né? O exame de ultrassom, né? Esse é um diferencial. O diagnóstico em cães e gatos, a gente não faz pelo TOC, a gente faz pelo exame de imagem, de ultrassom. E de 25 animais, se não me engano, 14 animais tiveram hiperplasia, a próstata maior do que o tamanho normal para aquele animal. Que é um indicativo de que ele pode ter o câncer, é isso? Exatamente, é. Olha só. A castração é uma boa medida para tentar evitar o câncer? Sim. A castração do macho, né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, as pessoas que têm cães e gatos, o gato macho sempre buscaram a castração, né? Mas o cão macho, que o pessoal tinha um pouco de resistência, eles já têm buscado a castração já filhote, inclusive. Antes ali da puberdade, em torno de 10 meses, até um ano e meio de idade. A gente percebe que há uma mudança de mentalidade, né? Eu sei que gerações mais antigas ficavam com pena de castrar. Com o que vocês falam para o paciente, para o dono, né? Nessa hora, assim? É assim, ó. Quando a gente atende filhote, né? A primeira preocupação vai ser ali as vacinas, né? A parte da imunização. Mas logo que termina as vacinas, em torno de 4 meses, a gente já pergunta se ele tem uma ideia sobre castração. Se ele pretende reproduzir o animal ou não. E a maioria dos clientes que buscam a clínica veterinária, eles, normalmente, optam pela castração. Há algum tempo, era somente as fêmeas. Hoje, até por essas questões de conscientização e tal, o pessoal já tem castrado o macho também. Até para evitar situações como essa que a gente traz toda semana aqui no Vermais, é o quadro Achados e Queridos, que, em geral, são animaizinhos sem raça definida e que estão aí, né? Acabaram se criando soltos pelas ruas porque o pessoal, os donos, não castram, né? Os bichos. É, em países desenvolvidos, né? A Europa, os Estados Unidos, você, na verdade, quando você adquire um animal, você já adquire ele castrado, né? Aqui no Brasil, a questão da adoção, como ela cresceu muito nos últimos anos, né? E os órgãos de saúde pública, os conselhos, têm batido bastante em cima dos animais de reprodução. Então, as criações ficaram mais controladas e muitos, inclusive, quando você vai comprar, eles já são castrados, né? Você compra um animal com três, quatro, cinco meses de vida, você pega ele um pouco mais tarde no canil ou no gatil e normalmente ele já vem castrado, já. No caso de doação também, né? Muitas ONGs que fazem esse trabalho estão muito conscientes ou fazendo parcerias, enfim, né? Pra possibilitar que essa castração, ela seja garantida antes mesmo do dono tomar contato, né? Com o bichinho. Agora, esse tipo de câncer, o câncer de próstata, ele pode dar tanto em gatinhos quanto em cachorrinhos, é isso? Exato. Na nossa rotina, a gente atende mais cães, tá? Mas, então, fica difícil pra gente dizer se ele é mais frequente em cães ou gatos. Os estudos apontam que em cães ele é mais frequente mesmo, tá? Porém, em gatos, quando ele ocorre, normalmente ele é maligno. Em cães, a maioria dos tumores são benignos. Eles vão gerar problemas, por exemplo, de dor, dificuldade pra fazer xixi, às vezes o xixi com sangue, né? Mas, normalmente, você, mesmo cão com sintomas, você castrando ou fazendo tratamento com anti-inflamatório específico, ele melhora bastante a qualidade de vida. O senhor falou em tratamento com anti-inflamatório. Esse é o tratamento? Ou dá pra operar? Como é que faz? É. O tratamento... Quando a hiperplasia, as características são de benigno, né? O tratamento de eleição é o tratamento, é a castração. Castração do macho. A gente teve experiência com esse grupo do ano passado, que eu falei. A maioria desses cães castraram. Pouquíssimos decidiram, ah, não, eu vou usar o anti-inflamatório. E os que castraram, a regressão do tamanho da próstata em um controle de até três meses foi bem considerável. A gente tinha cães com próstata de cinco centímetros, quando o normal seria, no máximo, dois. E que a próstata voltou abaixo, né? Do tamanho normal em três meses após a castração. Quais são os sintomas, em geral, doutor, que o bichinho começa a apresentar quando dá sinais de câncer de próstata? Assim, ó, um animal com mais de sete anos de idade, né? Não castrado, no caso do macho. Se ele ficar, por exemplo, triste. Ah, ele não tá querendo comer, ele tá meio... Ele não tá meio abatido, tá chateado. E ele for ao consultório e a gente pedir exames, provavelmente um ultrassom a gente vai pedir, pelas características do grupo de risco. E se a gente identificar, por exemplo, que ele tá, né, né, com essa situação, além de indicar a castração, eu diria que a questão, a questão principal que incomoda os donos é a questão da dor, né, que o animal, ele fica quieto porque ele tem dor, né? E a questão do xixi, eu acho. Que daí aparece sangue ali, né? É, nem sempre. Às vezes o animal, ele vai fazer xixi, ele faz pouquinho em vários lugares, e o dono até acha que é normal porque, né, o macho, ele tem essa característica, às vezes, né, disso aí. Então tem que ficar atento mesmo. É. Doutor, exames de rotina, só pra gente ir terminando, eu sei que o nosso tempo tá acabando, os exames de rotina, então, são a melhor dica, né? Que o médico veterinário tenha aquele olhar apurado, além da possibilidade de fazer o exame, né? Exato. Hoje é cada vez mais comum, né, as pessoas chegarem no consultório e pedirem, né, tipo assim, ah, eu vim aqui pra saber se tá tudo bem com o meu animal. Ó, o exame de sangue eu acho que é o mais frequente, assim, né, e normalmente é o que dá as informações mais básicas, e normalmente exames de imagem são complementares. Então é um exame de sangue, que é um exame funcional, que a gente chama, e mais um exame de imagem, no caso ultrassom, quando for abdômen, e normalmente o raio-x quando for tórax. Muito bem, doutor Luciano, obrigado pela sua presença aqui no Ver Mais, esclarecendo dúvidas aí sobre o câncer de próstata nos pets. Até a próxima, viu? Obrigado. Obrigada.